É estarmos num distrito que também tem sido nas últimas semanas, aliás, a par com muitos outros, marcado pela violência, quer durante o dia, quer durante a noite. Nós temos chamado a atenção para este problema que agora os próprios autarcas de Lisboa e do Porto têm, e de Estúbal também, mas Lisboa e do Porto com um particular ênfase mediático têm chamado a atenção. Nós queremos voltar a chamar o Governo para um problema sério que a par da economia nos deve mobilizar, que é o problema da insegurança. Nós fomos provavelmente o primeiro partido a falar disso. Agora, quer os autarcas de Lisboa, quer do Porto, dizem que não é só uma questão de percepção, que sentem isso nas suas ruas, sentem isso nas suas freguesias, sentem que não há polícias suficientes, sentem que não há esquadras suficientes, ainda hoje ouvimos o Presidente da Câmara de Lisboa falar nisso, e eu acho que é momento do país ter uma grande reflexão sobre o que é preciso em termos de segurança. E há uma coisa que é fundamental em termos de segurança, é haver mais polícias e mais bem remunerados. E, portanto, o Governo talvez possa reconhecer agora que cometeu provavelmente o maior erro até agora da sua legislatura, quando decidiu não corrigir a injustiça histórica que o PS tinha criado nas forças de segurança e de reconhecer também, como o Chega tem dito, que é preciso reforçar os patrulhamentos das ruas de dia e de noite, coisa que quer Luís Montenegro, quer Pedro Nuno Santos, sempre rejeitaram. E eu acho que agora os dados, os factos estão aí. A violência não é só nas zonas turísticas, tem sido nas cidades metropolitanas todos os dias, em Setúbal, em Lisboa, no Porto, e eu acho que é hora dos políticos quererem acabar com isso. Eu penso que nós devemos ter um sentido, ao mesmo tempo, de responsabilidade e de exigência. A responsabilidade é compreender que estamos num pico do verão, onde naturalmente, até pela afluência massiva de turistas a Portugal, os serviços de saúde estão mais pressionados. E isso, para sermos sérios intelectualmente, temos que o dizer. Segundo ponto, foi o governo que disse que em 60 dias iria trazer uma solução não ainda definitiva, mas já muito proactiva e muito sensitiva à saúde. Ora, durante este fim de semana todo, não foi só no domingo, nem só no sábado, nem na sexta à noite. Todos os dias tivemos notícias perturbadoras do funcionamento do sistema de saúde, desde grávidas a quem é negado à assistência nas Caldas da Rainha, a pessoas que esperam horas e horas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. E, portanto, é momento para dizer, como o Presidente do Sindicato dos Médicos já tinha dito, que este plano falhou. Ora, o governo tem que ter a humildade de, num tema tão importante como este, aceitar voltar a olhar para a situação e ver o que é que está mal. Porque o que está mal não é só injetar dinheiro. Esse o PS também já fazia. É mesmo a reorganização dos serviços médicos, é mesmo termos profissionais que sejam atrativos e voltámos a ter uma falha com os enfermeiros esta mesma semana, com o governo a falhar brutalmente aos enfermeiros, e isso tem consequências no serviço de saúde. Portanto, o que eu apelava era, eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro está de férias ou se não está, não sei mesmo, honestamente, nem sei se o Sr. Ministro da Saúde está de férias ou não. Sei que qualquer deles que esteja de férias deve interrompê-las para olhar para o que se está a passar nas urgências em Portugal. E acho que isso é o dever de um político de dar soluções. As pessoas estão novamente muito inquietas sobre o funcionamento da saúde, como estavam há um ano e tal atrás, quando ainda era o governo do PS, e aparentemente este governo não mudou nada nessa matéria. Havia uma coisa que era possível ter sido feita e que a Ordem dos Médicos avisou. Era uma reorganização dos serviços e uma melhor comunicação. Isto era o que devia ter sido feito. E mais, o Primeiro-Ministro teve o alerta por parte das ordens profissionais, por parte dos médicos, que isto não ia funcionar. Eu recordo-me, como se fosse ontem, das palavras que ontem foram recordadas em vários canais de televisão, do bastonar e da Ordem dos Médicos dizer isto assim não vai ser nada, só vai piorar nos próximos meses. O que é que está a acontecer? Estamos a ter uma situação ainda pior. Ora, o que é que devíamos fazer? É evidente que o mal já está feito. Isto em Abril, Maio, Junho devia ter sido reorganizado. A comunicação devia ter sido feita, porque muitas destas pessoas chegam muitas vezes a hospitais e centros de saúde sem ninguém ou sem especialistas, porque aqueles hospitais ou centros de saúde estão encerrados para aquela especialidade. Ora, se as pessoas o soubessem, já não iam para lá. Isto evitaria tragédias. Ponto 1. Nunca se chegaria ao verão, e isso era um dever que o Governo teria até que se comprometeu com isso, sem que os profissionais de saúde e os técnicos de saúde tivessem sentido que foram parte nos vários acordos que o Governo fez. Ora, o que temos na saúde hoje é explosivo. Não houve nenhuma reorganização dos serviços. 2. Não houve acordos com os profissionais que os satisfaçam. Ainda agora vimos a semana passada com os enfermeiros. 3. Estamos com uma afluência turística muito grande a juntar à afluência de imigrantes também muito grande. Portanto, eu acho que nós devemos estar preparados, sobretudo, para descentralizar esses serviços e para conseguir escalas de funcionamento que não venham trazer mais burocracia para os centros urbanos, porque aí nós já temos, e mais filas de espera, mas que consigam desconcentrar com escalas de serviços apropriadas e com uma comunicação apropriada. Os serviços funcionarão melhor, tenho a certeza, em todos os distritos do país, mesmo nos menos densamente povoados, se as pessoas souberem onde é que têm que se dirigir e não andarem tontamente à procura de um serviço aberto à uma da manhã ou às duas da manhã. Está tudo errado. Portanto, eu diria que nós não precisamos de encerrar. Nós em Portugal, aliás, a ordem dos médicos já o tem dito e dos enfermeiros também, nós precisamos de descentralizar, precisamos de pagar melhor e precisamos de reorganizar os serviços com melhor comunicação. Tudo isto é que devia ser o tal plano para a saúde em 60 dias e não medidas cartaz a dizer que vão fazer isto e aquilo daqui a uns meses ou daqui a uns anos, porque isso nós já estávamos habituados com o Partido Socialista. Portanto, acho que esta é uma área em que o Governo está a falhar redondamente e, sem querer criar aqui nenhum drama político à entrada das férias para o sistema político, nós vemos o Governo falhar na área da saúde, vemos o Governo falhar na área da insegurança, vemos o Governo ainda sem nada na área da justiça e, verdade seja, não é responsabilidade do Governo. Vemos a economia a ter um sério impacto, como ainda ontem se viu, com o impacto bolsista em vários sítios do mundo. Eu diria que estão os dados todos em cima da mesa para perguntar o que é que o Governo tem feito bem. Porque, de facto, não tem feito nada bem. Ou tem feito muito pouco bem. E assim, eu volto a dizê-lo, como disse, como tive a oportunidade de dizer numa rede social de ontem, não estamos no bom caminho. É bom que o seu Primeiro-Ministro ouça que não estamos no bom caminho. E quando não se está no bom caminho, esse caminho às vezes acaba. Mais rápido do que nós queremos. Com o pouco tempo que tínhamos, se queriam recomeçar do zero, a legitimidade para isso tinham, tinham que o fazer de forma rápida e a comunicar bem. Ora, não só não o fizeram rápido, como não o comunicaram bem. Resultado, temos tido até hospitais que, curiosamente, não tinham tantos problemas com o Governo anterior e que agora se estão a manifestar. E, portanto, nós estamos a juntar problemas que tínhamos a novos problemas. O que não era suposto num Governo de centro-direita, que se comprometeu, eu recordo-me, aliás, do debate que teve comigo, precisamente na reorganização do serviço de saúde. Portanto, eu queria voltar a apelar à Senhora Ministra da Saúde e ao próprio Primeiro-Ministro, que nós já estamos muito atrasados para resolver isto. Nós ainda não estamos sequer no pico de Agosto. Ainda vamos estar. Isto pode aumentar significativamente. Mas o Governo tem tido a sorte, este ano, e ainda bem para nós todos, de não ter outras frentes de combate que poderia ter, caso estivéssemos perante incêndios ou outro tipo de problemas. Não estamos. Graças a Deus. É neste problema que o Governo tem que se concentrar, assim como nos dê insegurança. Ora, nem um nem outro têm feito quase nada. E isso é um pouco constrangedor. Portanto, ouvir o líder parlamentar do PSD dizer que precisamos é de unidade, reconhecer que estamos aqui todos para trabalhar. Bom, mas nós estamos. É preciso é que o Governo também esteja para trabalhar e que aceite sugestões, propostas e não esteja só obcecado com o orçamento e com eleições a curto fácil. Eu compreendi como o país compreendeu. Não tive nenhuma informação especial sobre isso. Mas é que é uma situação bizarra. É, segundo nos é transmitido, quer pelo INEM, quer pelos bombeiros, vocês próprios acompanharam uma reunião que tive à Liga dos Bombeiros. Não são situações, assim, tão pouco habituais, porque a confusão que há hoje entre serviços de saúde, de transporte de doentes, etc., é maior ainda do que há algum tempo. Portanto, eu sei que já foi aberto um inquérito pela Inspeção Geral de Atividades em Saúde. Vamos aguardar que esse inquérito seja concluído e tiraremos conclusões. Eu não quero pôr, enfim, nem esta vida, nem esta mulher nas mãos de nenhuma questão política que eu acho que não devemos fazer. Agora, que isto é um mau sinal político é entendimento da situação em concreto. Essa vamos aguardar e vamos ver. Agora, era um hospital que, tanto quanto sabemos, do ponto de vista até público e mediático, nem tinha tido historial, nos tempos recentes, de questões deste género. E agora estamos a ter neste e noutros hospitais. Portanto, o que é que está a falhar? Só pode ser o Governo na sua organização dos serviços de saúde. Ainda vamos a tempo. Queria deixar esta mensagem. Ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa este ano pela saúde em Portugal. Em relação? Bom, vamos por partes. O Chega pediu, aliás, o Chega pediu ao Estado português que exija, porque não deve ser um partido político de outro país a pedir nada a um Estado estrangeiro. Deve ser o seu Estado. E o nosso Estado, o Estado que me representa, é o Estado português. Num país onde há uma comunidade muito grande de portugueses, Portugal deve exigir democracia. E não deve ficar só a olhar para o lado. Esse é um ponto. Reconhecer um candidato como vencedor, ou reconhecer outro candidato como vencedor, nós já tivemos a experiência no passado que não correu muito bem. Portanto, independentemente de tudo, nós temos neste momento a controlar as Forças Armadas da Venezuela e a estrutura burocrática e política da Venezuela, Nicolás Maduro. Nós temos é que apoiar aqueles que dentro e fora estão a lutar para o derrubo democrático de Nicolás Maduro. Simplesmente pôr um papel a dizer que o Estado português reconhece a BOC. Pode ficar só ridículo se nada mudar em Caracas. Ou nós vamos receber cá um presidente venezuelano que não é quem toma as decisões na Venezuela. É preciso nós termos um pouco de bom senso em relação à diplomacia internacional. E esta exige que o Estado português faça o seu trabalho, pressione para conhecer os resultados, mas sobretudo com a comunidade internacional e no nosso caso com a União Europeia, nós devemos dizer claro a Nicolás Maduro que não aceitaremos uma ditadura na Venezuela e que estamos dispostos a ir até às últimas consequências, se for necessário, para o remover do poder. Agora, fazer reconhecimentos de papel não mudou nada. Nicolás Maduro tem que sentir, é uma coisa, tem que sentir que a torneira do dinheiro europeu acaba-se se ele não aceitar os resultados democráticos, que com a União Europeia não colaborará nem mais um segundo se não aceitar resultados democráticos e se ameaçar os países vizinhos ou se ameaçar países mais pequenos. Os nossos países europeus, com a sua capacidade económica e política, juntamente com os Estados Unidos, devem dizer-lhe que nós estamos dispostos a tudo para o remover do poder. É isto que deve ser feito, era isto que eu faria se fosse o Primeiro-Ministro de Portugal. Não é pôr papéis no Parlamento a dizer que reconhecemos o ABOC, honestamente eles vão-se rir disso, quando eu gostava que ao fim do dia Nicolás Maduro não se ficasse a rir de nós, porque quem comete fraudes eleitorais não se deve ficar a rir dos Estados Europeus. Acho que já aprendemos na história que quando nos calamos perante este tipo de pessoas, e a guerra na Ucrania é um exemplo disso, quando nos calamos perante este tipo de pessoas, cedo ou tarde eles pisam a linha. O que eu gostava que a Europa dissesse a Nicolás Maduro é que ele não pode pisar a linha e que se pisar será removido do poder.